Laços de família 10 de novembro terça-feira capítulo 47 Helena conversa com Ivete e fala que Camila não fala com eles e pouco fala com ela que o crime está horrível Ivete diz que não concorda dela ter pedido um tempo a Edu Helena diz que Edu precisa deste tempo Ivete quer saber se Camila tem visto Edu Helena diz que se deu conta que gosta muito de Edu Ivete completa e diz que não parece já que ela está mais preocupada com Camila do que com seu amor Ivete diz que a amiga deve ir à luta e que está renunciando o namorado Pessoas apaixonadas não tem medidores no peito e que ela não deveria se acovardar Viriato quer saber do médico se ele voltará a funcionar O médico diz que ele não tem problema algum que é emocional e que deve procurar um psicólogo O médico diz que passará um remédio para ajudar uma injeção e que o resultado será satisfatório Marta conta a Severino que pegou Pedro e Cíntia e que ele ficou com muita raiva A mãe de Cíntia chega e quer saber se está tudo bem Severino diz a Pedro que tem um fornecedor lá fora para falar com ele e pergunta se está acontecendo algo Estela pergunta o que Edu tem Ele diz que não está legal e que está respeitando o tempo que Helena pediu Alma escuta tudo Estela diz que Helena deu um tempo para ele pensar nesse triângulo amoroso Estela diz que se ele está gostando de Camila e que Helena deu esse tempo para ele ter respostas Alma conta a Danila novidade e diz que Deus ouviu suas preces Clara vai ver um novo emprego na loja do shopping Clara sente que o gerente se engraçou com ela Na clínica Helena já está de saída Ao chegar em casa o telefone toca E Edu que deixa um recado na secretária eletrônica Helena fica muito mexida Viriato diz que esse remédio irá ajudar E que ele precisa de um psicólogo E que hoje será um grande dia Ele diz que eles vão passar a noite fora E que Laerte ficará com Raquel Ivete aparece toda arrumada E Viriato diz que ela está linda Ivete diz que não quer saber aonde eles vão Que prefere uma surpresa Clara fala que acha que uma das lojas vai rolar Clara diz que quer mesmo é ser gerente E rola um clima Já que Helena está dormindo Cissa chega para levar um livro para Edu Alma diz que está na hora de Miguel tentar algo Pois Edu e Helena deram tempo Viriato entra no motel E Ivete vibra Viriato leva Ivete no colo Os dois caem na cama Bom dia, boa tarde, boa noite Estão gostando desse capítulo da novela de hoje? Se sim, já deixe seu like Se inscreva no canal E ative o sininho Para saber das novas atualizações E assim ajudar o nosso canal Agora continue com o capítulo Na casa de Miguel Sua mãe faz palavras cruzadas Cissa chega bem animada Entra no escritório do pai toda pimpona Ela conta que Helena e Edu deram um tempo Ela fala toda feliz E que este é o momento certo Para o pai atacar Miguel diz que não tem cabimento algum E eles não devem intervir nesta história Que as coisas não são assim E devem acontecer naturalmente Ingrid liga para a filha E diz que está muito preocupada E que mais alguns dias Estará tudo resolvido Zilda diz a Helena Que Camila não vem jantar Helena está pensativa Edu também pensa nela E pensa em ligar Mas desiste E olha as fotos dele e Helena juntos No motel Viriato e Ivete São só amor Ela pergunta se ele quer ajuda Ela pega uma camisola e se toca E fica esperando Viriato Que sai do banheiro E diz que está tudo ótimo Os dois estão na cama Na sequência Já estão na banheira E Viriato pergunta Se Ivete está cansada Viriato diz que está feliz Por ter dado prazer Ao seu corpo seguro A mulher de sua vida Ivete diz então Para eles fazerem amor na banheira Pela manhã Danilo fica com ciúmes de Rodrigo Ivete conta Da sua noite de amor Que o motel era maravilhoso E que Laerte foi que deu a dica do motel Viriato conta Como foi a noite maravilhosa Maravilhosa Laerte Alma reclama que um fornecedor Falou que Pedro foi ignorante com ele Pedro está com a cabeça longe Alma pergunta O que ou quem está o assustando Ele diz que não sabe Do que Alma está falando Ele diz que não é nada Alma vai embora Silvia vai ao advogado E diz que mostrará para todos Quem Pedro é Na clínica Ivete diz Que nem consegue trabalhar Depois da noite de ontem Helena diz Que está sofrendo tanto Viriato diz que precisa comprar Um cano novo Camila chega no ar Camila diz que montar Ajuda a pensar Alma e Rodrigo Cavalam juntos E Alma diz que está feliz Ela diz que a situação Entre Edu e Helene Está se resolvendo sozinha Só o que chateia É os sobrinhos Querem saber Sobre seus bens E isso a deixa desconfortável Ema está feliz Com um fogão novo E Pascoal acha Uma extravagância Um fogão E uma máquina Juntos novos O telefone toque É Maurinho Ema e Pascoal Ficam nervosos Cíntia diz que sairá Com Romeu Pedro diz que ajudará Camila a montar Quando o Iris chega E pergunta se pode Cavalgar com eles E Camila diz que irá Cavalgar sozinha Ajuda oi Ajuda oi